Um dia de paz muitas vezes é tudo o que clamamos a Deus. E é isso que eu quero lhe desejar hoje. Um dia produtivo, cheio de realizações, mas acima de tudo cheio de paz. Ouça o que diz o Salmo 34 nos versículos 14 e 15. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Lembre-se que somos parte da obra de Deus e, estando em paz, ficando bem, podemos ser alicerce para outras pessoas. Talvez você seja a base de uma família, dando a força que a sustenta. Talvez seja um exemplo no seu trabalho. Talvez seja uma amiga ou um amigo para todas as horas. Um pai ou mãe que zela pelos filhos acima de tudo. O detalhe está em você saber da sua importância onde estiver. Seja lá o que fizer, que você faça a diferença. Deus espera que você seja aquela pessoa que leva uma palavra de carinho ao invés de notícias ruins. Que seja aquele que motiva ao invés de criticar. Aquele que não deixa as mágoas tomarem conta do coração. Aquele que faz rir com a verdadeira alegria e não zombando dos outros. Ele espera que você leve, onde for, soluções ao invés de problemas. Para alcançarmos a verdadeira paz, precisamos confiar em Deus. Confiar que tudo o que vier contribuirá para o nosso melhor. As coisas acontecerão no seu tempo e nós precisamos compreender que o que vemos e sentimos, muitas vezes, não é o que nos faz bem. Então confie e descanse. Que você tenha um dia iluminado com a presença de Deus. Que consiga fazer um pouco do que Ele espera de você. E tenha o retorno de todo o bem que espalha. Muitas bênçãos a você, neste dia e sempre.